Música Senta, Bibi Pequenininha, Bibi É, você pode? Eu tô crescendo Tá, você tá aqui a disposição pra subir, segura Bibi, é bem alto, hein, Bibi, pra você Bibi Conseguiu? Música 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 Pode virar agora, mãe Música Música Pode virar, Bibi Não, vira, chega Vim, vira, chega Vim Música Peraí, quando eu estiver aqui embaixo, você solta Vai Música 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 O que é isso?